Sabe muito bem como eu sou diferente sempre quando eu passo o cara fez tudo porque eu vim da roça né Essa bitch quer que roça né, tô aqui na cintura coça né Hoje eu só ando com um de fé, me sonhei no palco pulando Fala aí pessoal, beleza? Pessoal começando aqui mais um vídeo para o canal Hoje galera eu vim trazer pra vocês GTA Sandris Brasileiro Motovlog E galera lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa seu like aqui nesse vídeo Pra tá ajudando o nosso canal a cada dia mais, tá bom? Bora pra mais um vídeo top, lembrando que esse GTA aqui é do canal Hard 012 Vou deixar o link aqui na descrição, lembrando galera, deixa seu like aqui nesse vídeo tá Isso vai tá me ajudando, me fortalecendo A sempre tá querendo postar vídeos aqui pra vocês diários igual a gente tá postando aqui diariamente, tá bom? Vamos com tudo então pra mais uma gameplay top aqui pra vocês tá E eu vou mostrar esse GTA completo aqui pra galera, pro clã tá E tem skins, tem motos, tem carros brasileiros Tá muito foda esse GTA, então vale a pena você tá conferindo aí esse jogo, tá bom? Vamos então tá olhando aqui cada detalhe comigo nesse momento E clã, por favor gente, ajuda o canal a crescer, tá bom? Eu vou tá mudando esses códigos aqui, vou tá mudando o tempo, tá galera? O tempo aqui tá meio cunha, eu vou tirar esse tempo aqui, mano Pronto, amanhã esse é o dia, tô de XT, chave do bagulho, insano Aí eu vou tá mudando de personagem e eu tô mostrando cada um pra vocês, ó Tem esse aqui, esse personagem, ó Tem vários personagens muito legais aí no jogo em si Tô mostrando aí todos os personagens, ó, tem um chave de quebrada Eu tô até doido, cara Muito top Ó, escolhi esse aqui, muito chave, ó cara Tá louco, Pereirinha Games Assim você mata o pai, ué Bora lá, vamos com tudo Aí tem as motocicletitas, mas tem XJ, tem Hornet Tem, galera, tem XT, véi Tem tudo, cara, se você quiser tem, tá? Então eu vou pegar uma XJ, logo do Grau aqui Já só pecando logo no Grau e pegar a bicha aqui e dar Grau, filho, ó Ave Maria, doido De XJ, só puxou no Grau Rebentou a rabeta da bicha e não tem jeito Ave Maria, papo Isso é bom demais no Grau, pra você tá doido, cara, ó Ave Maria, doido No quebra-mola o Bify é pra puxar, amigo Respeita a lenda, que a lenda tem história nesse game, véi Você tá maluco, véi Parece que a moto tá flutuando, véi Parece não, tá Ó, tô só limpindo nessa bichinha Tá louco, Pereira Não dá não, filho de Deus E tem a XJ, tem skin, vocês vêem, tudo skin, muito chave Várias skins aí, galera, tá muito top Tem carros brasileiros também, isso que eu também achei muito foda e legal também, tá Tá sensacional, galera Vale a pena conferir, tá bom, clã? Vamos com tudo, vou tá puxando aqui pra baixo, mano Bora dar uma olhada aqui em tudo aqui em si, tá, véi? Tem XT, tem XJ, tem as motos aí, ó Tem a Titan, beleza A Titanzinha do grau, corte aí Beleza, ó Ave Maria, doido Olha lá XJ A Titanzinha do grau, corte aí A Titanzinha do grau, corte aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau